E aí o Spider, tá ali no meio da plataforma, vamos ver se eu passo ele no meio da plataforma, mano Eu já vou virar o carro aqui, véi Não bater nele, vai, confia, mano, imagina uma ultrapassagem assim, véi Nem ferrando Caraca, eu... E aí, Brabitos, bora que bora pra mais uma corridinha aqui no GTA, galera Hoje é uma corrida muito sensacional, mano, olha aqui, só se liga, galera, olha o naipe Uma mega rampa de slowdown e olha o que acontece, mano, só se liga, galera A gente voa, galera, só se liga, mano Granola, essa corrida foi criada por mim, muito obrigado a todo mundo que tá participando aqui, ó Iruki, Naruto, Spider Broken, Caslu, Paulo Plínio, Matheus, Brecherk, Fábio, aí sim, galera Então bora que bora, galera, só se liga, ó Dá pra virar o carro no ar, né, mano, só se liga, galera A gente manda o carro de lado assim, ó, ele vai pro cantinho, mano Muito obrigado a todo mundo que tá ajudando aí no feedback dos vídeos Brabitamente, mais uma lipo rampage aqui no canal, galera Então bora que bora, meu compadre Vamo lá, mano, ó Nunca joguei essa corrida aqui, né, mano Estevam Ferreira A gente tem que ir pela esquerda, dar um pulão E pegar aqui, ó, mano, essa mega rampinha Muito louco, galera O cara aqui, ó, não dá pra roubar não, rapaz Eu sou ladrão, rapaz Naquele pique eu me inspirei em um serviço de um gringo, mano, muito brabo Naquele pique Vamo lá, rapaz Até pulei o cara ali, mano Agora pra voltar a gente tem que dar um pulão pra decolar, mano Só se liga, galera, ó Esperar o boost carregar e... Vá pro meu irmão, ó, galera Receba Se você gostou da proposta do vídeo aí, deixa o like Você já sabe qual é a meta de like de hoje, né, mano? Não posso falar nada Um like? Minha vó de fuscão preto, rapaz Mano, ó, caçalada Agora de táxi, mano, ó Só se liga aqui, top, mano Granola Ó lá, galera Bora que bora, ó lá, rapaz Não precisa fazer nada, ó Eu posso ir soltar um barroco lá no banheiro Que o GTA joga sozinho Granolo Galera, ó, tem que virar pro ladinho aqui, ó E o carro ele... Vai mais reto, né? Porque a gente tem que tá retinho pra... Passar disso aqui, galera Muito de buenas, mano Ó lá Opa Nossa senhora Achei que ia explodir agora, galera Eu também Ó o cara ali, galera Ó que visão top que a gente tem O Lippon postou um vídeo antigamente Que era uma corrida com uma proposta parecida com essa, galera Você tem que deixar o carro empinando, ó Ó lá, rapaz Muito top vendo esse ângulo aqui, mano Granolo Então vamos lá, rapaz Ó lá Opa Nossa senhora Passei na finuca do fino Agora com esse carro novo aqui, mano Esse carro lançou Esse G aí, mano Um granola Vamos lá, rapaz Bora inclinar Aquele pique, mano Confia E se você ir muito devagar Buga, galera Entendeu, rapaz? Ó lá Vamos ver se a gente consegue virar aqui, mano Caraca A mena já virar E não dá pra roubar, galera Tem que fazer isso aqui A mena já não consegue, né? Ó A gente tem que pegar a velocidade da luz, mano Você tá maluco? Vamos lá Opa E que rápido, mano Tem vezes que o carro vai mais devagar E buga, velho Ó lá, ó lá Que viagem, né, mano? O carro tá meio que flutuando mesmo, galera Acho que a galera não tá ligada nessa aqui, mano Eita Vamos lá, mano Esse carro aqui tá sendo mais difícil por enquanto, velho Você tá maluco, rapaz? Vamos lá, galera Compartilha pra todo mundo Pra gente pegar 100k esse ano, hein? Granulado Vamos lá, rapaz Agora vai, mano Ó, a galera tá pegando macete, ó Deixar o carro inclinado e vá, pô, mano Muito top service aqui, mano Tá maluco, ó lá Vou passar o cara aqui, ó, galera Vou deixar o carro em pé assim, mano Que o carro vai na velocidade da luz, mano Ó, vamos virar ele aqui, ó Eu aprendi até a virar o carro no ar, mano, ó Só deixa ele meio de lado Que ele vai indo pro cantinho, ó, mano, ó Que da hora, rapaz, ó Um granola Muito top, rapaz Na... Eu joguei com o Lipão, galera Quando ele trouxe uma vers... Um serviço parecido com esse Só que daí eu não sabia que dá pra virar assim, tá ligado? Granola Hum... Dá um pulão do tufão aqui, rapaz Só se liga É vapo Vamos lá, galera Naquele picles, naquele granulo, mano Pelo cara decolando aqui do lado Vamos ver, galera, ó O cara inclinou Opa É muito louco, mano Engraçado que... É muito top isso aqui, né, galera Agora sim, galera Peguei a Ferrari aqui, mano Só se liga, galera Na Ferrari dos papi, mano Vamos lá, de novo, hein Eu tentei colocar carrinho de gurf nesse serviço aqui Mas não deu certo, não, galera Não deu boa pra colocar o carrinho de gurf Hello, Dart is my old friend Vamos ver se eu consigo girar aqui, mano Ai, meu Deus do céu Tomou na jabiraca Tomou na jabiraca, mano Segura filhão Bom, vamos lá, galera Minha avó de fusca Agora eu confia, velho Toma Opa Tem que ir muito rápido, galera Isso, agora eu tô rápido, hein Confia, galera Muito top Olha o cara caiu ali, mano Minha avó de fusca Vamos lá, vamos lá, carrinho Vai Muito top, galera Granulado, rapaz O carro tá virando Já tem que lançar pro ladinho esquerdo aqui, mano Deixa o carro meio que de lado Que dá boa, velho Muito top, galera Tá maluco Ó Aí, tá perdendo velocidade Tá perdendo velocidade Confia Aí sim, rapaz Bora que bora, galera Ó, galera Ó o cara ali, mano Confia Lá, muito doido, mano Vendo nesse ângulo, rapaz Toda hora que eu passar por aqui Eu vou falar isso Mas é muito da hora, né, mano Granulado, rapaz Ó Vamos lá, mano Vamos dar um milhão de moita aí aqui, ó E arrumar o carro, mano Nossa, rapaz Quinzinha de curso, mano Eu tentei colocar o bico de aço Mas não deu, mano Tem que deixar ele não tão inclinado assim, ó Tá ligado, galera Mas tá indo, velho Quando o veículo é muito pesado, assim Eu percebi que ele para de... Ele para, galera Daí ele cai, tá ligado Passar por cima do cara aqui, galera Só se liga Bom dia, rapaz O cara tá tentando roubar, mano Hum, não dá pra roubar, velho Pelos meus cálculos, não dá, né, mano Ó, o cara caiu ali, mano Não dá pra roubar, não Brabito, vamos lá, mano Tamo chegando e... Receba Muito top, mano Pelo que eu tô vendo, a galera não tá conseguindo, galera O pessoal até me falou aqui no Discord, mano Minha vó de fústica, né, mano Mas... Vou chamar um repeteco mais saudável daqui a pouco Aí dá boa Esse aqui é o carrinho, ó É um carrinho muito bonitinho, né, mano Ó Granulo Não sei o que os caras tá pirando ali, mano Tem que deixar inclinado assim, rapaz Ó Granulo Ó Tome Vamos lá, confia, rapaz Minha vó de fústica agora Eu tô rápido Vai dar ruim, mano Minha vó de fústica eu tomei na jabiraca Ih, rapaz, agora eu vou perder a velocidade Tomei na jabiraca E tomei na jabieira Pode inclinar muito, véi Ai, caraca, tomei de novo na jabiraca, véi Vou deixar inclinadão pra trás Dois mil anos depois Vamos lá, mano Tem que dar essas inclinadinhas aqui, ó Caraca, mano Loucura, véi Agora tá indo, mano Aqui não vai dar o quê, rapaz Meio difícil, galera Tipo Eu testei ela mais cedo E eu passei tudo de primeira Mas Acontece, véi Às vezes dá umas bugadinhas mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aí sim, rapaz Aqui não vai dar o quê, mano Olha o pulinho Receba, rapaz Vamos lá, galera Isso aí, mano Vai compartilhando o canal pros amigos aí Olha lá, a galera tá conseguindo, hein Boa, meu compadre Olha lá, a galera tá passando Grabitamente, mano É isso aí, rapaz Chegar no 100k esse ano Então compartilha pra todos os seus amigos aí Quero ver, mano Compartilha pro seu cachorro Pro seu dinossauro Pro seu tartaruga Pra todo mundo aí No grupo da família lá Fala pra sua mãe deixar o like aí, rapaz Um granulo Agora não podia faltar ele, né, mano Ramp Bug Eu tentei ponta de aço Mas não deu certo, galera Infelizmente Mas Importante que o Ramp Bug deu, mano Vamo lá, rapaz Ó, já tô rapidão, véi Confia Toma Olha, agora vai de primeira, mano Só o carrinho lá que deu ruim, mano Mas É isso aí, mano Os guris, mano Tomar uma sopa, rapaz Deixar o carro jogando sozinho aqui, né Ó Ai, manito Vou peidar na granola aqui, né Aqui na velocidade da luz aqui, galera Vamo lá Vamo lá, vamo lá Não devia ter mexido, mano O carro já tava indo rápido naquela hora Pra eu mexer, véi Aí, ó Confia, galera Jogando sem as mãos, mano Granulo Vamo lá, mano Ó Muito top, ó Tomara que não precisa mexer Agora tem que mexer aqui, ó Tá indo pro cantinho, mano Vamo lá Tem que fazer a curva aqui, rapaz Ó Fiz uma pequena curvinha O carro voltar pro meio, né, mano Se não tomou uma na jabiraca, véi Vamo lá, carro Arruma aí, safado Tá querendo parar Mas Vamo lá, mano Aí, véi Vai, vai, vai Só num pulinho Muito satisfatório, né, galera Ver isso aqui, véi Chegando o ramp bug Vamo lá, mano Só num pulinho dos tufão, mano Confia Aí, véi Que não vai dar o quê, mano Vamo lá, galera Quem tá assistindo até aqui Comenta alface aí, mano Granulado Vamo que vamo, mano Será que eu consigo acertar ele no ar, mano? Confia Ai, bom dia Não consigo, né, Moisés Um grano, ó Tá bem que eu sou o cara mais limpo desse GTA aí, né, galera É mentira Vamo lá, de primeira, hein Esse carro é pesadão, mano Pelos meus cálculos Vou passar de primeira, mano Confia, véi Vamo lá Bom dia Opa Aí, galera, ó Não vai dar o quê, rapaz Naquele pique, mano Brabitamente, mano O que o gringo tinha feito Que eu me inspirei, galera Tipo, a versão dele Era um pouquinho menor A mega rampa, tá ligado, galera Eu deixei um pouquinho maior aqui na versão que eu criei Nossa senhora Meu carro voou, mano Mano, vou já dar um pulão daqui, mano Confia, galera Confia, rapaz É o tufão, mano É o Muay Thai Você voa pra lá, voa pra cá, rapaz Que não vai dar o quê, mano Vamos subir e voar aqui de uma vez, né, mano Quisando de curso Lá, galera Vamo ver qual é o próximo carro aqui, mano Nossa Esse Low Rider mó top, mano A parte de baixo desse carro é mó bonita, né, mano Opa Aí, galera Confia, véi Dá até pra eu relaxar, mano Granola, vamo lá Vamo relaxar Agora eu tô afim de relaxar Os guris, rapaz Grabito, mano Vem embora, galera Ô safadinhos aqui, mano Vamo lá, rapaz Eu vou trollar ele aqui, mano Só se liga, galera Eu sou o rei da trollagem, mano Toma Um granola Vem tranquilo, rapaz Tá no meio do oco ali, galera Só se liga, rapaz Vou calcular o oco ali, mano Confia, véi Aqui, ó Dá um girinho Vamo lá, mano Confia Ó lá Manda até um girinho dos Likeables aqui, mano É o último já, galera Vamo lá, rapaz Vamo lá, mano Ó, de primeira, mano Confia Opa Granola Olha esses veículo maior Bem satisfatório De se ver, mano Já vou virar ele aqui, rapaz Ele já tá Indo pro lado, mano Ó lá, galera Confia que ele volta Ai, tome na jabiraca Ai, tome na jabiraca, véi Confia, meu peixe Vamo lá, mano Olha Ele tá ali no spider Tá ali no meio da plataforma Vamo ver se eu passo ele No meio da plataforma, mano Já vou virar o carro aqui, véi Não bater nele Vai, confia, mano Imagina uma ultrapassagem assim, véi Nem ferrando Caraca, eu ultrapassei ele, mano Minha vó de fusca, mano Agora eu tenho que voltar Volta, 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 mano Caraca, vai ser muito top Isso aqui se eu conseguir, mano Nossa, galera Nem ferrando, mano Que deu certo Eu ultrapassei ele No meio da mega rampa Do slowdown, mano Você tá doido, rapaz Minha vó de fusca, meu compadre Vamo lá, então, mano Isso aí foi uma mitada, hein Que que você acha, galera Foi uma mitada assim ou não, mano Na minha opinião Foi uma mitada, mano Realmente Aí, galera Vamo decolar aqui, mano Vamo chamar um repeteco, né, meu compadre Vamo pegar a linha de chegada e vá, pô Volta aí, galera Já começa naquele pique aqui, mano Agora uma corrida estante de mule, mano Esse caminhãozinho muito top, rapaz Se liga, então, galera Vai ter outro espiral Outras malucagens aqui, rapaz Então deixa o like brabito e bora, rapaz Nossa senhora Vamo lá, mano Confia, véi Opa Confia, rapaz Tô homenageando Tá maluco, galera Minha avó de fusca, mano Que interessante isso aqui, véi Você tá doido, rapaz Ó Ai, caraca Não me perdi, mano Minha avó de fusca, você tá maluco Vamo lá, manito Caraca, mano Nossa, mano O criador dessa corrida é muito maluco, véi Caraca, rapaz Muito top, véi Vamo lá Mano, tem o ângulo aqui, mano Tem que manter sempre no meio, galera Pra não sempre dar ruim, véi Caraca Manito do céu, véi Que loucura, véi Vai ter vai e vem, ó Que loucura Caraca Ó o vai e vem, mano Ah não, peguei o caminho errado Agora é só voltar e vá, pô, mano Vamo lá, mano Ó o espiralzinho, ó Cê tá doido, galera Aí Caraca Aí, rapaz Mano, é muito doido, mano Caraca, véi Ai, meu Deus do céu Cê tá doido, manito Imagina o modo contato aqui, mano Tá baguncinha aqui, até, véi Que louco, bicho Fica pra cima, véi Aê, rapaz Cura, biot Aê, mano, ó Manda até um mortal aqui pra pagar de gatão, véi Receba Vamo lá, mano Adorei a corridinha, mano Brapitamente, mano Ai, caraca É a curva do Braia Tentei slowdown, né, mano Pô, galera Esse foi o vídeo, muito braia Esse foi o vídeo Pô, buguei tudo, mano Falou, galera Bom final de semana Fique na paz Fique na paz